Oi, oi pessoal! Tudo beleza? Tudo beleza? Oi, Karina! Eu sou o Guilherme! E vai começar mais um... Que canal! Graças a... Graças a Deus! Primeiro vídeo do ano, Guilherme. Primeiro vídeo de 2024. E já vamos de barracão pra vocês. Pra quem não se inscreveu no canal, faz o quê, Gui? Pra quem não se inscreveu no canal, faz o quê? Não se esqueça de... Deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E compartilhar o vídeo com os seus... Amiguinhos. Amiguinhos, amigões e amigoles, né? E compartilhar o vídeo com os seus amigos, gente. Pra você que caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Temos vídeos de terça e quinta. Sempre mostrando lojas e novidades que temos nas lojas pra vocês, tá, gente? Como vocês estão vendo na descrição do vídeo, a gente teremos barracão. Barracão São Miguel Paulista, tá o endereço passando pra vocês na tela. E é isso, né, Gui? Sem mais relações, sem mais delongas, roda a vinheta! Então, bora lá pra mais um vídeo no canal. E hoje, gente, barracão, voltamos aqui com o canal com toda a força. E trouxemos, barracão, todas as novidades, ofertas, lançamentos, promoções e etc, gente. Pode ser que vocês escutem um barulhinho de alguém batendo, porque o vizinho aqui da frente tá batendo em alguma coisa... Aqui de cima, né? Tá batendo em alguma coisa, eu não sei o que que é. Conjunto de copos com seis peças transparentes, gente. Olha que legal, pra quem tá precisando aí repor, né, os copos aí que a gente sempre precisa. Porque aqui, gente, não sei o que acontece que os copos, eles somem. Saindo por R$23,94, R$24, gente, seis copos, o preço tá bem legal. Aqui o jogo de pote e herméticos, duas peças, R$35, né? Eu vou arredondar, gente. O valor de R$35, são três peças, cada um com um tamanho, né? Tem ele só coloridinho, gente, tá? Não, acho que tem preto também, ó. É porque colocaram as cores ali separadas. Decanter de vidro de um litro e meio, né? R$29,90. Esse aqui é pra eu colocar vinho, água, né, gente? Olha que lindo. Muito bonito. Valor bem top, né? R$29,99. Gente, o barracão parcela em quatro vezes sem juros, tá? Antigamente parcelava em mais vezes, agora tá parcelando em quatro vezes sem juros. Esse barracão que eu fui, foi de São Miguel Paulista. O endereço tá bem no comecinho do vídeo e vai ficar na descrição do vídeo também. Olha essa suqueira, gente. Suqueira. Cadê o litro dela, gente? Não achei o litro dela, né? Uma suqueira deve ser o quê? Um litro e pouco, quase dois litros. Mais copos na promoção, ó. Jogo de copo por R$15,00, gente. Também com seis. Ele tem uns desenhinhos de borboleta esse daqui. Olha que legal, gente. Ótimo aí, né, pra repor, né? Porque final do ano a gente acaba ficando sem quase nada, né, gente? Então, pra você que já quer começar o ano com as coisas novas em casa, vem pro barracão que tem muitas peças lindas, maravilhosas, com o precinho que a gente super ama, gente. Isso aqui é uma saladeira, uma fruteira, né? É o que você preferir na sua casa. Tem várias cores e tava saindo o preço de R$19,99, gente. R$20,00. Olha o precinho maravilhoso. Essa aqui já tava sem preço, ela é maior, né? Algumas coisas que eu não falo preço pra vocês é porque tava sem preço na loja, gente. Então, eu não consigo passar, ó. Tá vendo? Por exemplo, esses refratários não tava com preço. Só tava com o preço do maior, ó. Que tava saindo R$49,99. O preço também tá bem legal. Uma assadeira, uma refratária pra fazer coisas assadas, doces e um monte de coisa, gente. Esse aqui é 2,6 litros. E o preço não tinha dele, gente. E tem bastante itens de volta às aulas. Se vocês quiserem que eu grave volta às aulas, comenta aqui embaixo que eu gravo pra vocês. R$24,99. Esse, gente, esse é um centro de mesa, né? Um centro de mesa. R$24,99. Dá pra você colocar fruta também, né? Dá pra fazer um centro de mesa com fruta. Bem bonito e bem pesado, gente. Ótimo pra você comprar pra você ou presentear a pessoa que você gosta, né, gente? Tá precisando presentear alguém aí? Corre pro barracão que tem muita coisa legal. R$54,99, gente. Essa chaleira, cafeteira, né? Não sei como pode se dizer. R$25,00, gente. Olha que bonita que ela é. Toda cromada. Achei muito, muito bonita. Bem legal. E o precinho também tá muito bom. R$54,99, gente. Aqui desse lado também tinha mais cafeteiras, né? Cafeteira é garrafa térmicas. Essa também tá super bonita, gente. Super em alta, né? Com esse amadeirado aqui. E ela tava... Ó, ela... Mil litros, né? Um litro, no caso. Mil litros é a piscina de um mil litros, Karina. É um litro, gente. A garrafa térmica. E ela tava saindo por R$49,99. R$50,00. Você leva essa maravilhosidade pra casa de vocês. Lembrando que aqui é o Que Canal, gente? Temos vídeos terça e quinta agora, tá? Voltamos. Então, peço pra que vocês me ajudem no engajamento. Assistam bastante. Compartilhem. Deixem seu like. Comenta, gente. Que eu vou responder todas vocês, tá bom? Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Que ajuda bastante no engajamento do canal, né? Quanto mais inscrito, melhor. E é isso, gente. Agora eu vou rolar um pouquinho do vídeo pra vocês conferirem tudo que tem de top aqui no Barracão. Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E bora voltar a gravar esse vídeo, gente. Tava bem sujinho os espelhos, né? Bom, eu acredito que por conta do pó da loja ter ficado fechado nesse final de ano, né? Acaba tendo um pouquinho de pelinho ali. Eu e a Sofia gravando pra vocês. R$35,00 esses espelhos, gente. Ó, tem com a bordinha toda brilhosa também. R$35,00, né? R$35,00, né? O espelho de R$30,00 por R$40,00, tá bom? E tem bastante variedade aqui no Barracão, gente. E tem bastante variedade aqui no Barracão, gente. Começando o ano aí com o Barracão, porque eu sei que vocês gostam bastante. De qualidade, preço bom e variedade, gente. Olha que legal esse quadrinho. Achei muito bonito. Saindo por R$9,99 pra você colocar em uma área que você goste aí. Achei bem legal. Tava até pensando em levar pra colocar num cantinho de gravação da KR, gente. Pra quem não me segue nas redes sociais, vizinhas, me sigam lá no arroba, que é canal. E tem arroba semijóias, underline, KS, gente. Também vem dos semijóias. Então corram lá, que tem uma mais linda que a outra. Esse bausa aqui nunca sai de moda, né, gente? Coração com a bordinha toda dourada. Esse amarelinho também tem bastante. Toda vez que eu vou lá, ela tem saindo por. Cadê o preço, gente? R$11,99. E esse outro por R$12,99, o branco. Aqui, pra você colocar na parede, gente, ó. Várias coisinhas pra colocar na parede. A Sofia achou uma largatixa aqui, gente, ó. Pra as pessoas se assustar com essas largatixas aqui, achar que é de verdade, né, ó. R$15,00 os quadrinhos que eu mostrei pra vocês. Esse aqui saindo por R$5,99. Não, R$5,99 é o baú, gente. R$16,99 esse daqui. Tanto no rosê... Ah, Sofia, que é a largatixa, gente. Tanto no rosê quanto no dourado, gente. Eu tava recheado de coisa. A loja tava bem lotada, tá? Esse vídeo é super, super recente. Foi no sábado que eu fui lá gravar pra vocês. E consegui gravar dois vídeos super recheados. Tanto aqui quanto pro Reels também do Instagram, gente. Então me sigam lá também. Porque o Reels tem vídeos diferenciados. Tem coisas que eu não filmei nesse e vai estar lá. R$36,99 essa ladeira de vidro de 21cm, gente. Olha que linda rosa. Maravilhosa. Adorei. Queria trazer, mas não pude trazer, né? E essas cestinhas de pães que tava muito fofinha, gente. Pra quem adora fazer mesa posta, tem que ter uma cestinha dessa. Esse R$12,00. Será que é isso a cestinha, gente? Fiquei perdida agora. Tá escrita ali, mas não consegui enxergar. Mas a cestinha tava nesse valor, gente. Esse copo que eu achei que era alguma coisa que tocava, né? Mas é um copo, né? Pra você beber água aí, pra você beber chá. Ele é um copo térmico. Bem legal. E várias cestinhas, gente. Várias cestinhas. Uma mais linda que a outra, né? Ó, esse aqui tava bem sujo, gente. Bem cheio de pó, né? Pessoal do barracão, bora limpar as coisas, gente. Tem que deixar tudo limpinho pros clientes. R$19,90 esse copo, gente. E esse R$29,90 o maiorzinho, tá bom? R$29,99. Tem dois tamanhos dele, tá, gente? Quanto mais juízo, né? Os preços ficam meio assim... Difícil da gente saber qual é qual, gente. Porque um tava R$29,90 e o outro tava R$19,90. Então fica meio confuso, né? E o vídeo vai terminando por aqui. Teremos parte 2, que é a continuação desse primeiro, gente. R$49,90 a panela. Muito barato. E é isso. Um beijo. Fui. Então foi. Isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu... Like. Chuva de... Like. Chuva de like. Que esse YouTube tem, se estão gostando do vídeo. Fazendo com que ele compartilhe com mais pessoas. Fazendo mais pessoas aqui pro nosso canal, né, Gui? Uhum. Espero muito que vocês tenham gostado desse mini tour lá no Barra... Como? Lembrando que teremos parte 2, tá? A Sofia não tá aqui comigo, gente. Porque ela tá lá brincando lá embaixo. O Guilherme já vai descer também. Eu já aproveitei pra narrar, pra subir o vídeo pra vocês com o tempo. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. 2024 é o nosso ano. Vai ter muito vídeo aqui no canal. Acompanha a gente, gente. Desculpa por ter deixado vocês um tempinho aqui. É porque eu tava colocando as coisas em ordem. E é isso. Um Mega Master grande beijo. Fiquem com Deus e... Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.